O Wagner, oi, boa noite, uma dúvida, eu concluindo o ensino médio sem o diploma chegar, eu já posso fazer o curso técnico de mecânica? Ô Wagner, é o seguinte, quando você concluir lá o ensino médio, se você conseguir uma declaração e previamente já o histórico, já dá para você iniciar sim o processo de certificação aqui conosco, porque temos um grande número de profissionais que estão, como você, quase ali na etapa de conclusão, que já concluíram, estão apresentando essa declaração junto com o prévio do histórico, já dá sim para você iniciar, viu? Só não dá para começar com documentação pendente, aí não dá porque nós temos prazos para análise documental, prazos para você fazer a sua prova, sua avaliação, em seguida, como nós já estamos passando aqui, de 30 a 45 dias fica pronto o registro no SISTEC e o diploma e não podemos de forma nenhuma finalizar o processo com o profissional com documentação pendente, porque nós temos uma banca de técnicos que faz a triagem e eles não passam você para a etapa de prova se não tiver certinho a documentação. Então, se você está nessa situação, já liga na escola, tudo certinho quando você conclui aí, já solicite seu histórico, a declaração já encaminha para nós, tá bom, Wagner? Então, vamos lá.